Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo Estamos trazendo aqui mais uma vez para vocês Pokémon Trading Card Gaming Porque eu não gosto de dizer estampas ilustradas porque essa tradução ficou uma bosta Bom, está comigo hoje um dos meus inscritos que é o Jonas Se apresenta aí ô Jonas E aí galera, meu nome é Jonas Neto Estou aí para desafiar o Mestre porque uma vez ele me deu um coro E como todo bom Fica um pouquinho mais forte como essa agora é a minha vingança É verdade, é o seguinte Quando eu joguei com ele, cara Tipo, eu dei uma surra assim Ele era bem iniciante Mas só que tipo, eu não jogo direto Não jogo bastante Cara, e o cara está muito bom Então se prepara que eu vou levar uma grande surra Porém, antes de tudo Antes de começar tudo Eu vou mostrar para vocês aqui A gente vai abrir alguns bans Alguns não Alguns bans E eu tenho quatro baú também Que a gente pode ganhar alguma coisinha aí Que seja legal Primeiro vamos abrir esse bans Aqui, o Turbo Revolution Que é a Turbo Revolução Que eu estou doido para ganhar, na verdade Um Um Mewtwo X Que os Mewtwo, mano É apelão para caramba, velho Mandou a infra dos caras que tem Mewtwo Mesmo Nossa, ô Jonas, torce para mim aí, mano É mesmo Vai na fé aí Porque ontem eu abri um Buster E veio para mim um Um Mega Não, velho Sério Mega Charizard Muito foda, cara Muito bom Ó, ganhei aqui Mega Charizard Juro por Deus, cara Nossa, velho Caralho, me dá uma surra Ó, veio uns pokémonzinhos Até uma largadinha Por que eu quero isso, velho? Vamos lá Vamos abrir aqui Esse aqui Ah, veio o Floor Isso é legalzinho Mas não é Não é Não é Não é grande, pois É, vamos lá Vamos abrir agora os baús, galera Primeiro baú Bom Outro Floor 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 Nossa Não, pelo amor de Deus Tá vindo nada de futuro aqui nesse preguês Vamos lá Ó, veio o Ariadus Energia positiva aí, ó Eu não quero Ariadus, velho Nossa, gente Que azar, mano Tem dois ainda Vamos ver se vem uma carta Hex aí Opa, essa veio virada de costas Vamos lá O que é que vai, o que é que vai ter aqui Uau, Tiratrum Que pokémon é esse? É um dinossauro muito grande Com ataque muito fervo A opção dele, que parece um tiranossauro Hex É isso É o estágio 1 que eu ganhei Beleza, beleza Eu vou ver se eu tenho Vou ter o estágio 2, ó Eu acho que eu tenho antes dele Olha, ganhei uma energia de metal especial, mano Olha Ah não, energia de escudo Conheço esse tipo de energia especial Mas deve ser aquela de metal, beleza Bom, nós já abrimos Vocês viram que eu não ganhei nada de futuro Essa bosta Gente, é o seguinte Talvez você esteja perguntando Ô, mestre Fábio Como você está fazendo para ganhar tanto bushers Tanto comprando tanto bushers Essas coisas Vocês viram aqui em versus, galera E vocês vão ver aqui o tanto de vezes que eu estou batalhando aqui Para tentar ter as coisas para mostrar para vocês, né Vocês viram que desde o início eu estou ganhando essas cartinhas aqui Tá E esses quatro últimos baús que eu ganhei foi aqui Agora eu vou tentar ganhar esses 150 de moedas aqui que eu tenho Para juntar com as 123 e comprar um novo deck E eu estou também em busca desse Reperial Que é a evolução do High Horn Que é muito boa também Mas é 410 Eu acho que eu não alcanço, velho Eu preciso batalhar muito Preciso de muito tempo para isso É ótimo Mas chega de conversa Porque agora nós vamos desafiar o Jonas, velho Vamos desafiar o Jonas Deixa eu... Cadê meu deck? Tá Eu vou escolher o meu melhorzinho deck, cara Mas, pô, pega leve, tá Você sabe, sou o dono do canal, né Então você tenta pegar leve comigo aí Pelo amor de Deus Tá, mas para não ficar pelão Você quer que eu jogue com o meu melhor baralho Ou você quer jogar com... Joga com um pedido Eu sinto que eu posso ter alguma chance de vencer Pelo amor de Deus Ou você quer dar uma surra assim Em rede nacional para todo mundo Para os meus 2030 e 40 inscritos Tá, eu vou fazer sim com você, ó O jogo... Nossa, gente Eu tô com o coração acelerado aqui Mas vamos que vamos Hoje eu tô na peruca Ó, ninguém tem vantagem de ninguém, ó Já começa por aí Tá, ninguém tem vantagem, tranquilo, né Pô, mano, mas vamos lá Vamos gravar que é o importante, né Vamos lá Desejei ir primeiro Ah, vou primeiro Tá, obrigado, viu Obrigado Vou me dar a oportunidade de talvez atacar você Você sabe, sou um cara muito bom Tá louco Minha mão foi uma desgraça Minha mão foi minha Não, não... Piorou a minha, então Nossa, mas vamos lá Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui Ah, pelo jeito ele tá com qualquer montinho É o Haltz Mas tem que tá abrindo aqui ainda pra mim Não sei o que é que tanto baixa esse negócio O que que eu vou fazer com o Haltz? Boa, ele já tá com energia lá Tranquilo Vamos lá Essa minha mão Dá bem que ver essa carta Deus livre Ah, mas não é isso Tá deixando chorar aí Ah, foi embora a minha, velho Tinha até umas cartinhas boas aí Agora eu me ferrei Eita, prelo Olha o que o cara traz, mano Uma Lakazan X, velho Poxa, mó da hora, mano Primeira vez que eu vejo o Lakazan X, hein, galera Deixa eu vir o Mega Lakazan que você vai ver como que ele é bom Você tem Mega Lakazan, sério? Eu tenho, tenho Nossa, velho O cara tem... Eu acho que ele não, ele passa, ele não dorme não, gente Ele joga direto, não tem condição Chego da faculdade, eu dou uma jogadinha até meia-noite, uma hora Assim, só uma jogadinha, né Assim vai fazer muito Mas vamos lá, galera Bola pra frente, tranquilo Assim, eu sei que vai ser mó suma Mas... Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Lembrando que o Jonas, ele também tem um canal Beleza? Vou colocar aí na descrição Jonas, tu me lembra também que eu sou mó esquecido Beleza Mas como falar pros seus inscritos aí, ó Eu tô começando Só que eu comprei o headset fuleiro aqui Não vou nem falar a marca Mas se quiserem perguntar pra mim, eu falo No particular, né O headset, tudo Vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa É boa Mas você já tá conservando ali bem É, mas... Mas não chora não, tá Vamos lá Vamos lá E ó Vamos lá O que é que eu ia dizer também? Sim, o que é que eu ia te perguntar? O que é que essa carta aqui faz? Essa que tem esses círculos aí O que é que faz? Essa que tá equipada ao Alakazan? No Alakazan? Sim Ela é assim, ó Ela serve assim Toda carta elo Se você colocar ela no Pokémon Que evolui É... Tipo de um X pra um Mega Aí ele conta como... Assim, vou te explicar de um jeito mais simples Se não tivesse esse elo Se eu jogasse o Mega Alakazan Em cima dessa carta Pra evoluir É... A minha vez passava pra você automático Entendeu? Só que com... A ela Aí eu coloco uma energia nela E mais o Mega Alakazan E minha vez não passa Tá vendo? Eu tenho um monte dessas cartas Mas eu não sei fazer nada Não, mas... Se você quiser A gente já faz umas trocas E depois Eu tô com algum... Você já pôs pra cá Então você vai... Ah, porque... Não... Não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Ah, essa... Você tá com o meu, velho Lá de trás Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Mas vamos lá, galera Nossa, e eu tenho mais fraqueza contra você Com esse meu Pokémon Não, não... Não, mas vamos lá, galera Vamos... Vamos... Vamos tentar pelo menos derrotar um dos Pokémons dele Aí, aí a gente... Nossa, veio o que eu queria Olha só o que é que ele traz Chuva de Pokémon X Nossa, ele agora tá atacando dois, velho É a habilidade desse meu... Olha lá, Kazan Nossa... O primeiro ataque causa 30 de dano, né? Pra um dos Pokémons do seu banco E cada ataque que eu dou no seu Pokémon ativo Vai mais 30 no seu Pokémon No caso ali, o seu Zygarde Eu ganhei um novo Zygarde, mano Ele é tipo um cachorro, um gato, sei lá Ah, aquele lá é muito ruim Eu acho... É? Mas eu não testei ele ainda Só ganhei Sei lá o que que ele é Ele é bom, cara, mas... Seria bem melhor se tivesse o... Aquele, o Mega Zygarde Gente, pelo amor de Deus Preste atenção que... Que o ataque dele tá me ferrando Já tá, já tá com dois Pokémons Jubanka Daqui a pouco tá tudo morto, velho Nossa, é muito fera esse Pokémon, velho Se vier o Mega aí, eu tô ferrado, hein Vou perder antes mesmo do tempo de vídeo, velho Né, capaz Não é pra tanto Já foi o Zygarde embora, mano Não acredito Já é Já é, não Pelo amor de Deus, esse cara é muito Mas você vai ganhar duas cartas agora, ó Você vai detonar meu Mega Lakazan Não, sabe? Você tá chorando, velho Não Tô dando mó su em mim assim, e chorando Você não deveria ter usado essa sua carta ali agora Esse pescador É, eu deveria ter esperado, mas eu tipo Ganhar um pouquinho rápido pra... Pra tentar fazer a hora Olha lá, ó, duas cartas chorando aí, para Show agora, vem bom, vem bom, vem bom Colocou o Haltz Será que o Haltz vai me derrotar? Ai, que eu não queria curar esse meu lugar Pra ele dar um ataque assim, até bom Ah, não Nossa, gente Olha só, a mão dele tá perfeita Será? Não, não tá não Tranquilo, ele vai trazer agora, mas quer ver? O Banco X Chamar até assim, quer ver? Ele deve trazer um outro Mildo Nossa, olha essa carta, gente Caraca, velho Calma, Mércio, calma O pequeno gafanhoto cresceu só um pouquinho Tu vai ser levando surra de inscrito, abrindo Busters e baú Pronto, já sei Olha esse Opa dele aqui, mano É um Opa X Sei nem que Pokémon é esse, velho Ele vai fazer o que com ele? O que é que ele faz? Nossa, gente Gente, pelo amor de Deus Três Pokémon X do teu parado Não É que já é um 1000 X É, mesmo Cara, que o banco dele é X, velho Nossa, ele Faz o que ali agora? Um Mega Mewtwo, mano Caraca, velho Pra que isso, mano? O cara vai me dar uma lavada Ah, você se vingou ou não Você me atropelou, hein, mano Olha só meus Pokémon, gente O que é que eu vou fazer com esse cara? Caralho Tá bom, tá bom Destruí três cartas Duas cartas dele Ganhei três cartas Tá tranquilo, assim, é Tá bom, não foi tão feio Pelo menos não tirei nada dele lá Caraca, velho Olha só que é Mega Mewtwo X Daqui a pouco ele põe o Turbo aí Isso é o que falta Isso não tem não, né? Não, isso ainda não existe O Turbo Mewtwo não insiste ainda? Acho que não Ainda não tá nos meus conhecimentos Eu tenho o Turbo do Oho Eu tenho o Oho X E tenho a Turbo dele Ah, eu tenho ele Eu tenho o X dele também Deixa eu acabar Caraca, gente Vai, acaba logo com tudo aí Deixa tu me humilhar Nossa 190 de dano já foi embora O que eu faço agora, velho? Ah, já sei Vou pôr meu Farfetch Sacanagem Vamos colocar aqui no Farfetch Aqui e vamos atacar ele, claro, né? Nossa, 210 O PS dele, velho Caraca, que surra, gente Nossa, pelo amor de Deus Olha só o banco desse cara Ele já tem até o novo Xime Vou te dar uma chance, hein? O Xime que tem agora é... São três assim O que tá aparecendo O que é isso? Não Gente, ele tem um mega lá, casado Como assim? Por que essa carta veio pra cá? O que é isso que ele tá fazendo? Não sei de nada, velho Que marra, meu Eu nunca enfrentei um cara tão forte como ele Quando o Alakazam se mega evolui Aí eu escolho Ou eu escolho 30 30 de força a mais pra me dar no seu Pokémon ativo Ou eu divido Ou dou 10 No caso 20 de ataque no seu Pokémon E 30 em outro Pokémon do seu banco Aí eu prefiro dar 30 no outro, né? Que aí o seu Serpedal já... Não, aqui eu não tenho como batalhar com você, cara Eu tô a um nível totalmente iniciante Gente, eu tô muito abaixo do padrão do cara, mano Ó, tô só mostrando pra você Ah, eu acho que eu tenho esse mil aqui Acho que eu tenho um mil Eu acho que é esse que eu tenho O que é que esse mil faz? Ele... Tipo assim, ele... Ele... Ele pega... Ele copia o ataque de qualquer Pokémon Tanto no meu banco como no seu Aí você pode... Tipo assim, se o seu Pokémon lá... Do S... Esse Meditity ali Ele tem um ataque, né? Deixa eu pegar um cardíaco aí O Meditity tem um ataque É o de estalo Se você tiver no seu banco O Meditity E uma carta de... Uma energia de luta Aí eu posso usar o meu mil E atacar o seu Pokémon ativo Com o poder de... Aham Explico complicado, mas eu explico É o certo, é muito show, velho Tipo assim, ele copia o ataque Que o cara já... É que, pô, colocou todas as energias Aham Aí você copia o ataque Tanto o seu como o do... Como se ele estivesse usando em você mesmo Sim E sem contar que ele também... Tem as energias do seu banco ali, né? Vamos supor que Você pegou e recuou um Pokémon Que tinha 5 energias Sim Por lá ele tá quase pra morrer Aí se você usar esse... Reorganizar Que é o ataque do mil Aí você pode tirar todas as energias Daquele Pokémon E passar pra qualquer outro Pokémon Nossa Muito feio Bom, os meus... Vocês viram que os meus Farfetch aí Conseguiram 120 de dano aí No Mega Mewtwo X Nossa, velho E ele disse assim Não, vou pegar um deck Que não é o meu melhor Eu digo Não, beleza Vai ser competitivo então Olha só que o cara vem, velho Mas isso é só abrindo Buster? Sério? O pior que é, cara É fazendo aqueles desafios diários ali Aí eu fui montando um deck Apelão, né? Como a gente disse Aí eu pesquisei na internet Ver qual deck era melhor Eu... Na minha opinião Acho melhor o... O Mewtwo, né? Esse que tem Mewtwo E o de fogo que eu tenho Que é um... E sem contar que eu tenho também o... Aham Eu tenho aqui Se você quiser Já te mostra Não, não vai Não vai Hoje mais não E... E ele... No caso do... Do fogo Tem um... Aquele... Cyndacryl, sabe? Sim Ele evolui pro... 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 Pokémon, que eu esqueci o nome E eu sei que a última evolução dele É o Tipo Ozer Certo E o ataque desse Tipo Ozer Ele... Você descartar 5 cartas do seu baralho E se... Desses 5 cartas que você descartou Que tiver uma carta de fogo Aí ele causa mais 80 Então é um deck muito apelão, cara Nossa, velho Mas esse mestre das batalhas em modificado Se você coloc... Que nem um... Eu tenho um aqui também, né? Se você colocar ele... Aquele Pan Sage E o Simi Sage Já é ótimo Junto com esse... Snipe Tá louco Se torna muito competitivo Eu vou te mostrar aí o... 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 O meu... O deck Bom, galera É o seguinte O vídeo de hoje vai ter que ficar por aqui É... Foi uma surra Uma lavada Que eu... Ele me vingou Assim Foi tipo Alemanha 7 Brasil 1 Bom, galera Mas é isso aí Muito obrigado ao Jonas Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Já sabe Deixa seu like pra colaborar com a gente Não é inscrito no canal É a primeira vez que você tá assistindo um dos nossos vídeos Se inscreve no canal E não perca os vídeos que saem todos os dias E fora os 200 Mais de 280 vídeos que temos pra trás Mano De Minecraft De Pokémon TCG Nós temos várias coisas Então muito obrigado aí por tudo Gente, se despede aí, ô Jonas O Jonas? O Jonas ficou mudo, velho Então, vou Não Não, não Eu tô aqui Tô só ouvindo você Desse vídeo pessoal É, deve ser a NET Que empurrou aí Se despede aí, galera, ô Jonas Então, galerinha Vou deixando o meu Tchau aqui pra vocês Qualquer coisinha já sabe Como o Mestre Spider já disse aí, ó Tem 300 vídeos dele pra trás Tô começando aí Em Pokémon Tragicard Game E qualquer coisinha Tô com aí O Mestre vai deixar minha O meu canal lá E bora Tentar ser um Pokémon Um Mestre Pokémon bom aí Ah, cara Com certeza E é isso, galera É, de Mestre ele entende, cara Porque eu sou Eu sou tipo West Só vai apanhar, mano Pô, gente Então, muito obrigado por tudo A gente vai ficando por aqui O canal do Jonas Vai estar na descrição do vídeo E valeu Até a próxima Fui E valeu